Tudo é vaidade Neste mundo de ilusão Glórias terrenas Breve fim darão É um vapor a vida Que se desvanecerá A esperança é Cristo Nele a graça está Cristo é a esperança É do mundo redentor Nele a confiança Vida, paz e amor Sobre a terra A tristeza, inquietação Dores, enfado E perturbação Não há paz no mundo Neste mundo enganador A esperança é Cristo Nosso bem feito Cristo é a esperança É do mundo redentor Nele a confiança Vida, paz e amor De Deus sairá Sobre a terra Deus será E nesse dia Tudo vingará Nada deste mundo Pode dar a salvação A esperança é Cristo A esperança é Cristo Nossa redenção Cristo é a esperança É do mundo redentor Ele a confiança Vida, paz e amor Outro Todo Legenda Adriana Zanotto